Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo aqui ao meu canal. Bem no vídeo de hoje, eu gostaria de mostrar uma invenção que foi desenvolvida e que será utilizada principalmente em locais que não possuem energia elétrica, principalmente em regiões remotas ou que não possuem uma estrutura suficiente para poder abastecer com energia elétrica as pessoas que vivem nesses locais. Se você quiser saber mais um pouco de uma bicicleta que pode resolver esse tipo de problema, fique aqui que eu já mostro para você, ok? Foi pensando na necessidade de 3 bilhões de pessoas que hoje não têm nenhum tipo de acesso a energias elétricas, esse projeto utilizando materiais simples de bicicletas que podem ser encontradas com facilidade e que uma pessoa fazendo exercício praticamente com a bicicleta, ele consegue fazer em uma hora a energia necessária para suprir a necessidade de 24 horas de uma residência. Utilizando a bicicleta, a pessoa poderá gerar a sua própria energia, principalmente em lugares que não dispõem nenhum tipo de infraestrutura ou redes de energias elétricas. A empresa pretende, primeiramente, atender o mercado indiano com 10 mil unidades e uma população que hoje é estimada em 1,3 bilhões de indianos. Então é um mercado muito grande para ser atendido. E também em outros países que não dispõem desse tipo de tecnologia e infraestrutura necessária para poder suprir a necessidade de tantas pessoas que ainda hoje não têm nenhum tipo de acesso às energias elétricas, que acabam trazendo também muito conforto e melhorando a vida das pessoas. Essa é somente uma curiosidade que eu estou trazendo aqui para você. Existem muitas outras tecnologias, mas no vídeo de hoje é para mostrar para você como existem pessoas que sempre estão buscando algumas soluções para poder suprir a necessidade de outras. E se você gostou do vídeo, gostaria que você se inscrevesse aqui no canal deixando seu like, seu comentário é muito importante e também se você quiser ver as novas tecnologias que eu sempre acabo postando aqui curiosidades nos mais diversos tipos de segmentos. Ok? Muito obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí